No tag de volta galera, esse é um corte da live que fizemos agora à noite e a gente vai esclarecer aí o motivo do porquê o Soares colocou aquilo no seu Instagram, né, de uma cara de raiva, né, aqueles emojis de raiva, mas antes de eu passar esse corte pra vocês, quero lembrar da Golden Brasil, vocês aí que querem investir em algum lugar confiável, sério e lucrativo, vai na Golden Brasil, Golden Token Brasil, lá vocês vão conseguir, né, lucrar, porque eles trabalham ali com minérios de ouro, diamantes, pedras preciosas e outros tipos, então entre em contato com eles, tem o link com o WhatsApp na descrição, no comentário fixado, tem o QR Code na tela, tem também aqui o WhatsApp deles aparecendo na tela, na descrição, Então entre em contato, falem que vocês vieram lá pelo no tag, que vocês vão ainda poder ganhar prêmios, como o iPhone, camisas do Grêmio e muitos outros prêmios, vai lá na Golden Brasil, essa eu confio e garanto pra vocês, tá, lucros todos os meses e vocês não vão perder nada, vamos lá, bora pro corte. Vamos falar então sobre os emojis de raiva, né, sobre o Soares, colocou hoje, mano, o Soares pistolou no Instagram, pistolou total, né, ô Filipão? Pistolou total do nada. Então, cara, é isso aí que eu te mandei o print aí, porque eu acho que é um pouco isso. Não, vou colocar na tela, vai falando. Também pode ser a questão do Gabardo ter dado a notícia na sala de redação, em relação a isso, também pode ser a notícia de que o YouTube não tá fechado e não sei o quê. Cara, é tanta... Ah, falaram de novo a aposentadoria. Cara, é... Ah, a notícia é essa aí, eu acho, deixa eu até confirmar, mas parece que o Gabardo falou que o Soares tava sim pensando se aposentar, mas não dou de ideia. Parece que é uma parada assim. Então, não sei se é isso pra ir pra imprensa daqui ou pra imprensa de fora, mas, cara, vamos ter respeito aí pro Soares também. Eu sei que o Soares dá like, né, o Soares dá like pra caramba, dá engajamento, dá clique, mas vai queimar a credibilidade da galera. Não adianta a longo prazo, a longo prazo, vai... Olha, eu não preciso, tipo, mas você aí que tem que ficar dando notícia o tempo todo, que vive de furo, de ai, de dar o furo, vai se ferrar a longo prazo. Vai, ai, depois vai querer fazer memezinho, até paródia vai querer fazer, porque vai tá ferrado. É, o pessoal vai querer começar, é, vai querer fazer outras coisas, vai tentar imitar o Noteg com as paródia, vai fazer alguma coisa. Porque se continuar dessa forma, só com que... Cara, porque a galera segue ainda por causa da credibilidade, bom? Pensem a longo prazo. Então, tá aí a notícia, ó, chegada de Iturbe a Grêmio depende do que o... Isso aqui é quem? Ah, isso aí foi o... Isso aí é a notícia de quem tu falou isso aqui? Ah, tá, tá lá embaixo o cara, mano, tá, que eu tava cortando aqui. É, é. Tá, peraí. Eu, se quiser, eu vejo... Deve ter o link aí da notícia, se tu quiser ver a... Aí, tá aqui, achei a... Ó, o Grêmio não avançará por Iturbe. É, isso aí, ó. Por conta do Soares, cara. Viu? Tipo, o Felipe Duarte, lá da Gaúcha, tinha soltado isso, tinha soltado essa informação de que o Soares não tava curtindo muito o Iturbe e poderia ter, ó, interrompido as negociações do Grêmio com o Iturbe. O que o Grêmio fez foi, cara, pra mim, perfeito, anunciou antecipadamente, cara, só pra dar no meio, pra quebrar qualquer tipo de especulação. Foi lá o Grêmio e, pum, anunciou o Iturbe. Só que, nesse meio tempo, Soares não gostou muito, cara. Ele postou o story, brabo, véi. Brabo aí, ó. Tá aí, ele botou umas carinhas bravas aí no seu Instagram. Por quê, cara? Pô, tão fazendo mentira, tão fazendo calúnia do Soares. Ele vai ficar tranquilo, vai ficar feliz. Pô, mano, tão sempre pegando no pé do cara, entendeu? Então, o Soares colocou umas carinhas de bravo. Alguns estavam, cara, começaram até a gesticular e, pô, o Soares tá bravo com o Grêmio. O Soares brigou com o Grêmio, tá ligado? Já começou uma repercussão de que o Soares tava bravo porque não ia pro Inter Miami. Cara, e o pessoal começa a viajar, começa a entrar numas, assim que, meu Deus, velho, meu Deus. Mas não, cara, ele só tava bravo por conta que a imprensa, mais uma vez, criou crise, tentou criar crise, tentou inventar algo sobre ele, o que não existia. E não existiu e não existe. O Grêmio acertou com o Iturbi. Soares não tem nada contra isso. E o jogador vai ser apresentado aí nos próximos dias. E é isso, né, Felipe? É isso, cara, é isso. Então, não se sabe ainda pra quem essa raivinha. Pode ser pra imprensa daqui, pode ser pra essa notícia aí que... Pouca gente falou disso até, Loteca. Eu até achei estranho porque, pô, isso tem mais a ver até. Imagina, a notícia é... O Soares não quer que o Iturbi jogue no Grêmio. E por isso ele tava melando a contratação. Isso tem mais cara de deixar ele com raiva do que falar da aposentadoria dele, pra mulher, essa vez, entendeu? Exato. Então, eu acho que é isso aí que ele tá com raiva. E até porque é um negócio, é uma notícia que saiu da nossa bolha, da nossa aldeia aqui, né? É uma notícia de fora. E ele provavelmente deve ter ver mais a notícia em espanhol do que as daqui. Exato. Exato. Por isso que chegou. Até por isso que chegou nele também, né? Exatamente. Exatamente. Então, tudo deixa ele com... É foda, velho. Pô, o pessoal parece que quer... Não adianta. Quer, clica e foda-se. É isso. Cara, ser Soares não é fácil. Ser Soares não é fácil. Isso é fato. Eu a tenho muita vontade. Eu amo-a, eu amo-a, eu amo-a. Eu amo-a, eu amo-a, eu amo-a. Eu amo-a, eu amo-a.